Se você quiser, vou lhe mostrar A nossa São Paulo, era da garoa E se você quiser, vou lhe mostrar Bahia de Caetano, nossa gente boa Xavi Vem, meu amigo, chale Vem, meu amigo, chale brown, chale brown Vem, meu amigo, chale Vem, meu amigo, chale brown, chale brown Se você quiser, vou lhe mostrar A nossa São Paulo, terra da garoa Se você quiser, vou lhe mostrar Bahia de Caetano, nossa gente boa Se você quiser, vou lhe mostrar A linda mais bonita do imperial Se você quiser, vou lhe mostrar O meu rio do janeiro, nosso carnaval Se você quiser, vou lhe mostrar